Demorou, vem pra cá Demorou, vem pra cá, corre, corre Demorou, Hernandes, eu tô até pesada de tanto bolo Meu amor, você comeu hoje, hein? Comi Que coisa, meu Deus do céu Devo ter engordado uns 4, 5 quilos Uns 4, 5 quilos Olha, não é fácil, tudo que você já engordou Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil Dona Nilza é uma querida É querida demais Bom, Demorou, sabe quem mandou um recado pra nós, dizendo que tá sintonizado aqui na gente? O Álvaro, que é de Indiana Alô, Álvaro Olha ele aí Muito obrigado, muito obrigado Abraços pra você, Álvaro Agora tem o Lúcio, que é de Presidente Venceslau Mostra o Lúcio pra gente Ele também tirou uma foto, mandou pra gente Tá aqui dentro do nosso programa Valeu, Lúcio Pra você e todo mundo de Venceslau Demorou, olha quem vem chegando de motoquinha Ah, motorizado Esse é o Isaac, ele é de Guarará Só com a motoquinha dele Você viu? Tá motorizado, tá lindo aí, muito legal mesmo Que gracinha Ele tem um ano, viu? Tem um ano Ai meu Deus E agora tem a Maria Antônia, que é de Santo Antônio do Aracanguá Muita fofura Olha que fofura Demorou Você viu só? Olha só, muito legal Ah, e eu quero mandar um beijo, sabe pra quem não tem foto aí? É, mas pras mulheres lá de Penápolis do grupo Corre Mulherada Elas mandaram mensagem ontem Corre Mulherada Corre Mulherada Aí você corre da praia Tá tudo joia com você? Tá tudo em paz Tá tudo joia com o Vinícius também, olha só Primeira foto de hoje, ó Vinícius é de Aracatuba, você viu? Grande Vinícius Ah, sabe o que ele me falou? Ele tem um pedido especial Vai Olha lá, pra você mandar um beijo pra mãe dele, que é a Vanessa Ah, dona Vanessa Batesco Dona Vanessa, um grande beijo pra senhora Muito obrigado por ver o nosso programa Você viu só? Ela é sua fã, viu? Que joia E agora tem uma fofura de Mirandópolis É a Antonella Ai meu Deus, que vontade de apertar, não dá? Essa é bonita demais Essa moça, é uma linda, né? E essa próxima mocinha aí fazendo pose, ó Que vai aparecer É a Lorena de Aracatuba Mandando beijinho pra gente também, você viu? Não é uma fofinha? E eu finalizo aqui com a Maria Eduarda, que é de Andradina Olha só Fez uma selfie e mandou pra gente Obrigado, Maria Eduarda Muito obrigado, viu? Bom, as pessoas que bebem, sempre falam assim Ah, Hernandes, é tão triste quando a Demoro vai lá E ela não faz uma piadinha Porque é gostosa Ela faz uma piada assim São... as piadas dela São muito engraçadas São muito engraçadas Conta uma coisa Em homenagem a essas pessoas, eu preparei uma piada Eu vou até olhar aqui pro Marquinhos Não é uma piada, é um negócio Ok Que aconteceu comigo Aconteceu com você Aconteceu comigo Olha só Hernandes, é muito triste Mas eu vou falar Não, não, conta Gente, se for pra chorar Não dá pra rir A gente chora Chora, né? Esses dias eu mandei mensagem pro meu ex-namorado Mandei um WhatsApp pra ele Ah, você já teve namorado? Já Teve mesmo? Já Olha, gente A gente não sabia Eu pensei até que eu não tinha namorado Já, gente, já tive Não deu certo Já teve namorado Mandei mensagem pra ele, Marquinhos E falei assim E aí, como é que você tá? Você tá bem, né? Sabe o que ele me respondeu? O quê? Não Eu tô com frio, eu tô com dor Eu tô com... Tô com fome Eu tô sem dinheiro Nossa Só falta você aqui, Renata Olha Falou isso Só falta você aqui Demorou Porque eu não era... É, Renata, ele falou Porque eu não era demorou ainda Não era demorou ainda Esses dias Ele só falou assim Desse jeito Só falta você Aí eu fiquei toda, toda, né? Lógico Eu falei o quê? Pra te fazer a companhia? Ele não Pra completar a minha tragédia Não tem graça, mas é verdade Não Eu vou te contar Ela é trágica Se não fosse cômica É cômica que se não fosse trágica É E tem história de amigo nosso Que coisa, gente Que coisa Pelo amor de Deus A próxima Ainda bem que se largou desse namorado Graças a Deus Ele não merecia você Graças a Deus Falar uma coisa dessa pra você Não merecia Isso Ia melhorar a vida dele Lógico, lógico Acabava o frio, acabava tudo Acabava tudo Só o dinheiro aqui não Porque eu não tenho Não, não tem Não, não tem Não, não tinha Olha aí E aquele amigo nosso Que tomou uma chave Gente, esses dias Um amigo nosso O cara bebeu mais Demais a conta, né? Ele falou assim Ah, bebi, né? Aí foi atravessar a rua Bebeu, bebeu Passou um carro E falou Bebi Aí ele falou Oi, tudo bom? Eu também bebi Eu achei engraçada Muito bom, gente O Benahora de hoje está terminando Eu gostei Amanhã eu chamo a sua atenção Para o programa que a gente preparou A história de transformação De dois anos A Dona Elza Que enfim terminou E ela que não sorria Porque não tinha os dentes Agora esbanja a felicidade Por onde passa Dona Elza vai estar ao vivo Aqui no estúdio Amanhã 11 da manhã Aqui no Benahora Ai, deixa eu contar um segredo A Dona Elza Conta, conta Ela arrumou namorado Depois dos dentes Não, gente Ela me falou Não ouça o que eu vou falar E nem Só para você de casa Até a Dona Elza Arrumou namorado Está tudo bem com ela Está vendo, Dona Elza? A demorou Não Ela perdeu o namorado Perdi o namorado Ela perdeu o namorado Não arruma a namorada Não tem jeito Quem está chegando É o Marcelo Casagrande USBT Interior Primeira edição Hoje ele veio com uma gravata Hoje a gravata do Marcelo Está bonito, né? Está linda, né? Vamos embora, demorou Já comemos Já comemos Tchau, gente A gente já comeu Tudo bem Tudo bem Tudo em paz Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente